Olá pessoal, tudo bem com vocês? Robson Machado por aqui do canal Construa Você Mesmo. Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como que eu faço lixamento com a minha lixadeira aqui, tá? Tem um vídeo que eu vou deixar no card, aonde você aprende a fazer esses discos aqui, pessoal. Muito simples, muito fácil, tá? Eu ensino vocês a fazer, fabricar esse disco aqui, aonde você não precisa comprar esses discos, tá? Então, eu vou começar aqui, pessoal, dar uma lixadinha na minha laje, tá? Tem alguns vídeos meus aí, se vocês olharem o meu canal, alguns vídeos que eu mostro como que você faz reboco com argamassa. Tem uns vídeos meus também explicando como que você passa a massa corrida. Então, essa laje aqui, ó, ela foi feita com argamassa, tá? Tá escuro, pessoal. Agora já é umas 8 horas da noite, mais ou menos, cheguei do serviço. Então, eu trabalho na minha obra nessas horas. Os domingos e a noite é o horário que eu tenho tempo em trabalhar na minha obra, tá? Dá para vocês verem, lá que está tudo escuro. Então, quando eu fiz, eu coloquei uma luz aqui e vou trabalhar, tá? Então, eu vou fazer um lixamento aqui com essa lixadeira. Eu vou dar uma lixada primeiro, né? Depois eu vou passar mais uma demão de massa para ficar um serviço bem top, bem filé, tá? Pessoal, não se esqueça aí de deixar o nosso like, inscrever no nosso canal, tá bom? Vou postando os vídeos aqui e vou mostrando para vocês. Caso você tenha interesse, pessoal, também de estar adquirindo uma lixadeira dessa aqui, ó. E é muito bom, uma ferramenta muito útil, pessoal, para você fazer a sua massa corrida, passar a massa corrida, de repente, na tua casa, na tua laje. Eu vou lixar aqui, vou mostrar para vocês, para vocês, é quanto que é ágil. É muito rápido e muito prático. Caso vocês tenham interesse em adquirir, eu vou deixar na descrição do vídeo aqui. Nesse vídeo, eu vou deixar na descrição o link para vocês estar dando uma olhada lá, tá bom? Eu comprei essa aqui, estou muito satisfeito. Não é tão caro pela cintinha que ela tem. Caso vocês tenham interesse, dá uma olhadinha lá, tá bom? Pessoal, eu vou fazer o lixamento aqui e vou mostrar para vocês como é que faz. Muito simples, muito prático. Lembrando, pessoal, que vai fazer um pouco de poeira. Eu estou aqui, está aberto, está tudo aberto. Então, eu não coloquei o meu aspirador de pó, certo? Eu tenho um aspirador de pó, onde, de repente, se eu estiver trabalhando com ela em lugar fechado, eu coloco o aspirador de pó para não ter aquele poeirão, tá? Mas, como aqui está tudo aberto, né? Então, não tem essa necessidade. Eu não vou colocar o aspirador de pó. Vai fazer bastante poeira. Vai vendo aí. Até daqui a pouco. Tchau, tchau. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Voltando aqui, então. Vou mostrar agora para vocês como que vocês fazem, tá? É bom vocês colocar uma máscara assim, ó. A poeira não vem. O nariz de vocês, tá? Vou clicar aqui e é bem simples, bem fácil. Tchau, tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.